É a minha moto, é a minha vida, é o meu rolê. É fazer aqui a primeira parada do dia, restaurante São Sebastião, comer aqui o famoso pão de Cristo. Rodamos até agora 112km, 6,55km. Exatamente. Valeu. Tomamos um café, enchi a barriga, um pão de Cristo, um cafezinho. Vamos começar o dia. E agora, pegar a BR aí, rumo à vitória. Já mandei mensagem aqui para o rapaz. Falei que já estamos aqui em Cunha. Olha o pé de figueira aí, ó. Ainda que a figueira não floresça, o fruto não apareça. Falei que já estamos em Cunha. E a previsão é que talvez chegar em Vitória 7h26 agora. Se tudo correr bem, talvez umas 9h, por aí. Que agora é que é a BR-101. Esse trecho aqui, ainda não está duplicado. Mas, quando chegar no trevo de Guarapari, para frente, a BR está toda duplicada. Mas, como vocês podem ver, a BR está livre. Sem trânsito. Mas, daqui a pouco, nós estamos chegando no trevo de Guarapari. E aí, o pedão passado, se der tempo, lá na BMW, de Vitória. A fumaça quer ver a nova BMW 1300, lançamento. E aí, talvez, a gente passe também lá um pouquinho. E é aquele lance, igual... Estava conversando com fumaça aí. Vai pegar essa Fatboy. Aí, o cara até fez um preço um pouco abaixo de tabela para ele. Aí, a moto dele já estava com um sexo vá. Um escape esportivo, que o cara vai entregar o original. Aí, quando ele pegar essa moto, para as pessoas verem ele andando, mas não só isso, no modo geral. É a primeira coisa que as pessoas vão falar. Ah, foi sorte. O cara é sortudo. O cara é aquilo. O cara é isso. Só que a nossa vida é como se fosse um teatro. Digamos assim. As pessoas só verem o espetáculo em cima do palco. Espetáculo pronto. Mas, ninguém vê atrás da cortina. Os bastidores. Os ensaios. Então, isso ninguém vê. Só vê ali o espetáculo pronto. Acho bonito. Aplaudem. Mas, o que os artistas passaram para apresentar aquele espetáculo, aí, isso aí, ninguém vê. Então, assim, é a nossa vida. As pessoas só olham o quê? O resultado. A ver você andando com uma moto nova, com um carro novo. Aí, eles vão falar. Vou falar que foi sorte. Vou falar que o cara está roubando. Fala de tudo. Mas, a sua correria, isso aí, ninguém vê. O seu corre, ninguém vê. O Alphumar trabalha com frete. Já falei outros dias. Aí, ele vai e volta para cachoeiro todos os dias. de segunda a sexta. Então, ele levanta às 5 horas da manhã, 5, 5 e meia, às 6 horas da manhã. Já sai para a rua para fazer as entregas dos produtos que ele trouxe. Ou, pegando alguns produtos para levar para a cachoeira. Então, às 5 e meia, às 6 horas, começa a rotina dele. Vai para a rua, entregando mercadoria, pegando outros para levar. Geralmente, um ano da tarde, sai de Iguaçuí para ir para cachoeiro. Aí, vai parando em Alegre, em Gerolmonteiro. Aí, beleza. Chega em Cachoeiro, pega algumas mercadorias que é para trazer para Iguaçuí, entrega outras. E chega em Iguaçuí por volta de 8, 9 horas da noite. No dia seguinte, a mesma situação. Levanta às 5 horas da manhã, arruma as coisas, começa a empregar na rua, pega outras coisas, vai para o cachoeiro. Foda o dia inteiro no cachoeiro, que calor danado. Chega em Cachoeiro, 9 horas da noite, por aí. E essa é a rotina de segunda a sexta. que está nessa rotina já faz aí acho que 16 anos. Irem e voltando para o cachoeiro todo santo dia. Então, essa parte, ninguém vê. O cara levantando de madrugada, chegando em casa à noite, é chegar, tomar um banho, comer alguma coisa, deitar e dormir. Então, isso, ninguém vê. É isso, é os bastidores. Mas, quando o cara brota na rua, é como a moto tem. Com essa Harley, vai pagar 70 mil. Aí, os caras, onde o cara arruma o dinheiro? O cara está roubando? Não sei o que tal. Quer isso aqui? Entendeu? E o principal, que está conversando com o chegado dos meus sergios na rua, me parou. Queria conversar comigo, que ele vai fazer a prova aí do CFO. É um moleque novo. Que é a prova da oficial da polícia do Espírito Santo. Ele falou, pô, se eu for passando essa prova aí, imagina, pô, ganho, acostumado a ganhar R$ 1.500, por mês, basta ganhar a IX. Pô, está bem na fita. Eu falei, rapaz, é lógico que se você deixar de ganhar R$ 1.500, ganhar R$ 6.000, R$ 7.000, R$ 8.000, realmente, você vai estar bonito na fita. Só que, o problema não é o quanto a pessoa ganha, é o quanto a pessoa gasta. Porque não adianta nada você passar a ganhar R$ 6.000 por mês e começar a gastar R$ 7.000 ou R$ 5.500. Então, de nada vai adiantar. Às vezes, tem um cara que ganha R$ 2.000 por mês e o outro ganha R$ 10.000. Aí, se bobear, o que ganha R$ 2.000, às vezes, tem um dinheiro guardado, tem uma condição que o outro ganha R$ 10.000 não tem. Então, chama isso aqui gestão financeira. E é o caso aí, igual a fumaça. Faz a correria dele, mas é um cara com o pé no chão, sabe gastar o dinheiro. Guarda o dinheiro, não gasta dinheiro com o bobeiro. Então, o cara cresce. Aí, quando o cara cresce, as pessoas começam a apontar. Onde o cara arrumou dinheiro? Onde o cara fez isso? Onde o cara fez aquilo? Então, não sei, um espectador de teatro na vida de outras pessoas. Então, quando você olhar para alguém, antes de você fazer qualquer tipo de julgamento, questionamento, procure saber os bastidores da vida daquela pessoa. Então, olha só o espetáculo pronto em cima do palco. Tente enxergar por trás das cortinas. igual o meu caso. Estou indo lá. Pegar a Harley, beleza. Quando eu chegar em Guasfira, às vezes, começar a rodar na Harley, eu tenho certeza que várias pessoas vão apontar o dedo e vão julgar. só que ninguém sabe que para mim está rodando naquela Harley vou estar financiando. Está entregando a minha moto e o restante vou estar financiando. Então, vou voltar com a Harley para a Boa Suí e com algumas parceiras para poder pagar. só que isso ninguém sabe. Ninguém vê. Aí, vão me ver rodando na rua. O cara está rodando na moto de X1000. Não sei o que é tal que é esse aqui. Então, vão julgar. Mas, sem saber os bastidores. O que o ser humano é no modo em geral? O ser humano é um ótimo julgador. a gente somos muito rápido para poder julgar mais lerdos para poder compreender ou entender a pessoa. Então, não seja apenas um julgador ou um telespectador na vida de ninguém. E é aquela situação que você tem um sonho e tem condições de realizá-lo, faça isso. Mas, faça isso como eu sempre falo com os pés no chão. Deixa eu ultrapassar esse caminhão aqui. Vou dar uma quarta e ir embora. tinha um radar que já não tem mais. Então, tchau. Só tem um post do radar. Tá aí, pra quem tá vendo o vídeo, aqui é a Meteor 350 com Garupa fazendo ali a ultrapassagem do caminhão. Como vocês perceberam, eu fiquei andando um tempo atrás dele. esperei uma oportunidade de segurança pra poder fazer ultrapassagem. Então, o segredo da Meteor 350 é esse. É você não colocar a moto em situações que exijam dela mais que ela possa oferecer. então lá, tá viajando? Vai fazer uma ultrapassagem? Espera o momento e a hora certa. Então, você tendo consciência do que você está fazendo, a chance de você se envolver em algum acidente é menor. Não é zero, mas é menor. Até porque a estrada não depende só de você. Depende de você e dos demais motoristas que estão usando a estrada também. Mas é esse lance aí. Então, vamos julgar menos e compreender mais. E faça aquilo que está dentro do seu alcance. Até aí, BR-101 Espírito Santo BR-4 Brasil de ponta a ponta. É essa aqui e a BR-116. Só lembrando aí para você que ainda não tem o seu boné amante das duas rodas. Caso eu queira adquirir, faça o contato no Instagram ou deixe nos comentários. Um despacho aí para todo o Brasil na cor preta e branca. Eu, como não sou bobo, peguei um de cada um. E o rapaz que está me vendendo a moto, falei com ele, pediu para levar um preto e um branco preto também. Estamos aqui agora na hora de Camburi, aqui em Vitórias. Chegamos aqui agora, exatamente nove horas e três minutos. Estamos aproximadamente a cinco minutos da casa do rapaz que está negociando nas motos ele tem uma loja mas a loja dele é só online. As motos ficam na casa dele. Está aí, Jardim Camburi, litoral do Espírito Santo, uma praia bacana. Oi? Lembrava muito que era depois de 200 metros. estamos seguindo aqui o Google Maps. É aqui? É aqui? É aqui? É aqui? É aqui. Olha que carro branco. Está aí, a orla de Camburi. Deixa eu dar uma olhada aí. Está virando direto. Quando vocês não vão pra lá você vai pra cá. Deve ser reto ali, Deve ser reto aqui, então. Estamos aí quase chegando pra ver as as rallies no plural. a vontade é tirar essa jaqueta aqui e pular nessa praia livre. Dá um mergulho. É por incrível que pareça, agora que começou a querer esquentar com essa jaqueta aqui. E olha o que eles estão usando aqui a manta térmica por baixo. agora que parando aqui nesse solzinho começou a esquentar um pouco. Até então não estava sentindo calor não. Estava até frio. E aqui mesmo? E aqui é Camburi. É aqui mesmo? clica aí para recentralizar. Clica aí. Clica para recentralizar. Ah, tá. Pegar rotatório na frente aqui e pegar para esquerda no caso. E aqui é Jardim Camburi. Um bairro nobre da Grande Vitória. É seguir para lá. É vou seguir aqueles carros ali. Eu trabalhei também isso depende na época aos alunos fazendo estágio. Dá uma olhada aí. pegar para direita aqui agora. Praticamente chegamos já. Depois da rotatória aqui. Oi. E a sua Fat Boy. Estamos aí a um minuto da 883 e da Fat Boy. Tem a Fat Boy do Fumaça e a 883. O Pigo está indicando aqui no Maps. Logo depois da rotatória aqui. essa rua aqui. Agora é só olhar aqui o número 830. Número 830. 830. Número Número 830. 830. Estamos aí na expectativa. E chegamos. Já está aqui a nossa espera já. A Fat Boy e a Harley 883. 863. E como é que está? Show? 963. Tranquilo? Beleza. Tranquilo. sei o que são as máquinas aí. As máquinas aí. Vai ter ó. Fete. Fumaça. 8. Minha zero. 8. 883. Bonito, hein? Está do jeito que eu falei ou não está? Está top. Dei o polimento naquela lá, que aquela lá é brilho, né? Está top. as motos vocês vão curtir bastante aí, pô. As motos massa, bonito, né? Né? O que você achou aí, fumaça? Está bonito. Olha dele igual aí. Ué, está top as motos, só vê vocês dois? Sim, sim. Esse aí, Vamos cortar o vídeo aí. Tchau.